Olá pessoal, bom dia! Que coisa boa! Está começando mais um vídeo do Pocketbook For You. Que bacana estar aqui com vocês. Eu sou a Lili e nós vamos ficar juntos nesta manhã, tá? Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo um link para você se inscrever no nosso site Pocketbook For You e ter acesso a milhares, centenas de livros de muito conhecimento para você, tá? Se você está no YouTube, muito bem, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós estamos transmitindo pelo YouTube da Voito e também pelo YouTube do Pocketbook For You. Porque hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, ó, A Bíblia do Marketing Digital. E é bacana a gente falar sobre esse assunto logo hoje, que nós estamos aqui, ó, no YouTube da Voito, no YouTube do Pocketbook For You, no Instagram da Voito, no Instagram do Pocketbook For You, mostrando para vocês essa gama de possibilidades que as redes, né, digitais nos dão para que possamos nos conectar, para que possamos conversar. Este livro que a gente traz hoje, ele é muito interessante. Ele foi feito em 2009, tá, gente? Mas em 2018 ele passou por uma revisão, porque neste mundo digital tudo faz assim, né? Tu! Rapidamente voa a informação, né? Tudo novo, novas tecnologias, novos conceitos. Então, esse livro a gente já está trazendo aqui com o conteúdo revisado. A Bíblia do Marketing Digital, para que você possa entender um pouco mais como usar essas redes sociais, essas redes, a internet, o Google, enfim, a seu favor, a favor da sua empresa. Eu fico muito contente em estar podendo estudar sobre isso, assim como estudei semana passada, acerca também, né, das redes digitais, do mundo digital, porque eu sou das antigas, né? Eu sou jornalista de 98, ainda tinha máquina de escrever, só para você ter uma ideia. E olha que eu usei 98 no escritório que eu trabalhava, 96, enfim. Aí já usava aquela que é eletrônica. Ah, pensa o quê? Mas eu sou de uma época que a gente precisa aprender. E hoje, se você não vai, pelo menos para entender, compreender, você fica para trás. E um dos pontos que nós vamos trabalhar hoje aqui é busca pelo conhecimento, pelo aprendizado, tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre este livro e por que nós escolhemos este livro, pessoal? Nós escolhemos porque, olha só os dados que eu trago para vocês, para que vocês, a partir de agora, que ainda tem aquele rancinho, ou não tem conhecimento, ou acha uma bobagem. Olha isso aqui. Alguns clientes meus falam assim, ah, eu acho tanta bobagem esse Instagram, gente. Eu falei, calma, vamos testar para você ver. Começa, procura um profissional bom e comece a testar para ver se a visibilidade do seu produto não aumenta. Mas, na verdade, nós temos que entender o que a gente tem que fazer primeiro, né? Quais são os caminhos. Por isso que a palavra hoje é planejamento. Olha só, 93% das pessoas assistem vídeos nas redes sociais. Hoje, eu mesma assisti uns 5 vídeos do autor do livro para trazer mais novidades, trazer elementos interessantes do que ele conversou com a imprensa sobre este material. 39% das pessoas ouvem podcasts. Eu conheço muita gente que ouve. Então, você aí que ainda não conhece o nosso conteúdo do Pocketbook For You, saiba que lá você tem vídeo, lá você tem podcast e lá você tem texto. Nós, aqui da Voito, estamos buscando sempre acompanhar esse movimento digital, né? Então, nós já temos esse produto. Vídeo, nós temos podcast. 70% das pessoas utilizam streaming de música. Olha que coisa mamaluca. Você sabia disso? É, é, é. 7.7 bilhões, né? Da população mundial. Que está conectada a isso aqui, tá, gente? Está sim. Pode ter um tanto que não, pode ter um tanto que sim, mas todo mundo tem conhecimento e sabe onde buscar informação. Desses 7.7, 4.3 bilhões de pessoas são usuários da internet. Você quer ficar fora? Você quer deixar descomunicar com essas pessoas? É gente pra dedé, o meu povo. Olha como eu sou das antigas. 3.5 bilhões de usuários de mídia social no smartphone. Que a gente chama dessas mídias sociais mobile, né? Que a gente está andando pela rua e aí entra o negócio aqui, outro aculá. Antigamente era só o desktop. Há pessoas que buscam estratégias pro mobile, pro desktop e é isso que nós vamos trazer com este livro aqui, a Bíblia do Marketing Digital. Porque ele traz várias possibilidades, a união de todas elas, a busca por uma só. E você que é daqueles que acredita que só tem um caminho, a gente mostra pra você que não tem não. São vários caminhos. Só que estratégia e planejamento é o melhor, são o melhor caminho pra você encontrar a melhor forma de você atuar nas redes sociais ou nas mídias digitais, tá bom? O marketing vem se atualizando o tempo todo e com as novas tecnologias não podia ser diferente, né? Nós já falamos aqui também do marketing 4.0, né? O marketing 4.0 tem muita congruência aqui com este livro aqui, tá? Falando de hoje, como você buscar os seus usuários, né? Como você buscar o seu cliente nas redes sociais. E é uma coisa que eu gosto muito, que está sendo atualizado. Falamos semana passada e torna a dizer a importância de você pensar em conteúdo e conteúdo de qualidade. Antigamente a gente consumia qualquer coisa que aparecia nas redes sociais. Hoje não, Zé Mané. Se você, você pode até ter uma página bonita, uma interface linda, mas se você não tem conteúdo, aos poucos você se perde frente àqueles que têm conteúdo. Simbora, este livro é indicado pra quem? Quem trabalha com marketing, você, assim como eu, que quer aprender um pouco mais, quer ter ideias, quer buscar novas formas, quer saber o caminho. Porque tem gente que me pergunta assim, você acredita que tem gente que ainda me pergunta? Fala assim, como é que as pessoas sabem que eu procurei isso? Como é que eu recebo coisas de X e não recebo de Y? São as estratégias por trás daquilo que está acontecendo pra você receber, tá? Não é pra mim, é pra você. Vem-se embora. Vamos que hoje a gente tem assunto pra caramba. A Bíblia do Marketing Digital. Vamos conhecer o autor, as obras, o overview. Vou te dar dicas, vou trazer os sete pontos aqui pra você já começar a fazer um trabalho bacana. Agora, assim como na semana passada, eu digo pra você, nesta área, o ótimo é o inimigo do bom. Então, comece, comece fazendo. Porque é só fazendo que a gente aprende, né? Tem gente que fala assim, ah, não vou embarcar nessa não, não sei. Então procure quem saiba. Vou repetir. Planejamento e estratégia, tá? Que aí você consegue sim se destacar nas redes sociais. E como? Procurando o seu nicho, sabendo quem você é, enfim. Ah, só pra te lembrar que no finalzinho dessa nossa apresentação, nós vamos ter mais uma dica sensacional. Um presentão pra vocês, pra que vocês possam se atualizar. Eu tenho feito muito isso, é muito gostoso, né? Eu começo trazendo o bolo. O bolo. Três camadas com recheio. Mas depois, a gente dá pra você a cobertura, os enfeites e o desenho. Então a cobertura, a cereja, enfim, o que você gosta em cima do bolo, você vai receber daqui a pouquinho que eu vou passar pra você. Porque a gente começa a semana falando sobre um assunto e a gente termina a semana falando sobre o mesmo assunto. Isso pra mim é o que é mais sensacional e é o caminho do marketing digital. Produção de conteúdo te atrair pra estar conosco. Vamos embora. Gente, o Cláudio Torres, é engraçado, eu tava assistindo muita coisa sobre ele, vendo muita coisa quem ele é e ele fez uma coisa há muito tempo. Que às vezes a gente fala assim, por que eu não fiz isso, né? Ele começou a estudar, pesquisar e ajudar os outros nesta ferramenta que era tão desconhecida. Então ele ingressou na área de marketing a partir da pós-graduação que ele fez lá na Suécia. E depois de vários cursos de especialização na Alemanha, Suíça e Inglaterra. E aí esse livro traz tudo o que você precisa saber sobre o marketing no mundo digital. A obra apresenta a teoria geral do marketing digital e as principais estratégias, gente, e pontos. Pra que você comece a desbravar este território. Que pra muitos é bem desconhecido, pra alguns já é conhecido, pra uns é tortuoso. Mas eu sempre costumo dizer pra algumas pessoas que tudo aquilo que eu não conheço me dá medo, né? Então qual que é o melhor caminho pra aquilo ali deixar de me dar medo? Passar a conhecer, passar a ler, passar a estudar sobre isso. E este é um caminho aqui, toda segunda-feira a gente tem um livro diferente no nosso Pocketbook aqui pra você acompanhar conosco. E no Pocketbook For You você tem vários outros livros pra você começar a aprender. Olha só, quando eu começo a aprender sobre aquilo que ainda me dá um distanciamento, eu posso até chegar à conclusão de que aquilo era muito mais fácil do que eu imaginava, né? Às vezes a gente acha que internet, mídias digitais, é um bicho de sete cabeças. Ele é sim, ele é sim se você for desordenado, sem planejamento, sem buscar profissionais adequados pra contribuírem com você. Mas depois que você começa a aprender, o negócio se mostra assim tão importante pra nossa vida, que a gente não consegue ficar sem. Os assuntos tratados aqui, ó, o livro traz um estudo completo do marketing digital. Podemos destacar as seguintes ideias, que é a teoria geral do marketing digital, que ele traz o que é isso, da onde saiu esse marketing digital. Nós já conversamos aqui sobre a publicidade, o marketing horizontal, vertical, né? Que hoje ele é público pra qualquer pessoa pode ter, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá no mundo inteiro, você coloca uma coisa aqui em Juiz de Fora, onde a gente tá, né? O Voito está hoje, mas pessoas do mundo inteiro podem acompanhar aquilo que a gente tá fazendo a partir de Juiz de Fora. As pessoas hoje não ficam caladas, elas não são ineptas. A internet, a rede social, o mundo digital é participativo. E as sete estratégias que vão te guiar para o sucesso no mundo da internet. O que nos espera no futuro, quais as novas tecnologias vão trazer inovação pro ramo, eu vou trazer o negócio, você fica comigo, que eu achei super sensacional. Quando eu gravei este livro pela primeira vez, eu gostei muito de uma tecnologia que já tá sendo usada, depois eu vou falar o nome pra vocês, mas ele é bem interessante. É assim, ó, imagina comigo você indo a um médico, aí ele tem o prontuário e qualquer médico do mundo inteiro pode ter acesso àquele prontuário, só não pode alterar, mas tem acesso àquela informação. Acontece muito com esse mundo aí das moedas digitais, eu vou trazer essa nova tecnologia pra você. É uma nova tecnologia pra mim às vezes sim, mas o mundo já tá ralando de fazer, igual a inteligência artificial, né? Já tem muitas lojas que nós somos atendidos por uma pessoa que ela é totalmente artificial. Não existe uma pessoa. Loja, departamento tem feito isso demais. E que tem se mostrado, essa inteligência artificial tem se mostrado muito efetiva em alguns ramos, né, de varejo, alguns ramos também de muita dúvida. É bem bacana, a gente vai falar sobre isso. Ó, o marketing digital surge como ferramentas para formular estratégias e alcançar melhores resultados. Nós vamos trazer alguns nomes aqui que quando a gente olha assim e fala, uai, nome esquisito? Identidade digital, cultura digital? Mas quando eu te explicar vai ficar muito fácil pra você. Olha só, a identidade digital é tudo que você deixa nas redes sociais. É a sua identidade. O que você deixa lá? Seu perfil? Onde você vai? O que você procura? Isso chama identidade. O que o seu cliente tá procurando? Onde é que ele tá indo? É a identidade visual. Ó, cultura digital é o que é que tá acontecendo, né? Quais são as ferramentas que eu tenho ali? Até trouxe pra vocês alguns dados diferentes aqui, pra que a gente possa destrinchar, que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você tinha que ser isso nas redes sociais? Você tinha que ser aquilo nas redes sociais? Ó, a cultura digital diz o seguinte, Há pessoas que são consumidoras, há pessoas que são especialistas e há pessoas que são influenciadoras. Há produtos que são só pra serem consumidos, há produtos que passam a influenciar a vida de outras pessoas e querem isso, e há produtos que são de especialistas. Então, há pessoas produzindo conteúdo como especialista, que é o meu caso, eu não sou uma influenciadora. Eu venho como especialista em algumas áreas e trago aquela informação, mas também sou consumidora. Mas eu não sou influência, eu não sou muito influenciadora no caso, só em alguns casos. Porque é claro pra você essa questão de cultura digital, e aí que é muito interessante. Onde é que tá o seu cliente? Ou, qual é o seu produto? Seu produto influencia, seu produto é um produto de especialista, ou é pra ser só consumido? Por isso que eu sempre falo que planejar e pensar as estratégias é o melhor caminho. Aí vem comigo. Vamos por aqui, estratégias digitais. O que são estratégias digitais? Pra onde você vai? O que você quer fazer? Eu trouxe também aqui pra vocês, né? Isso aqui é de obrigação do pessoal do marketing. Essas estratégias aqui, são esses profissionais que devem e precisam ter estratégias pra que você possa chegar onde é que você quer. E aí, eu falo hoje que no mundo digital, por mais que os caminhos possam ser parecidos, a forma de trilhar-los deve respeitar cada produto. Não é manada. Todo mundo acha que é assim, ah, eu fiz isso aqui pra Lili, vou fazer esse mesmo pro João. Não. Nós temos que respeitar a especificidade do nosso produto, o que é que a gente quer, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Então, se o especialista de marketing chegar pra você e falar assim, não, essa estratégia aqui é ótima, que eu fiz em fulano digital, dê um passo pra trás e fala assim pra ele, vamos sentar juntos, vamos pensar na nossa estratégia da nossa empresa? Porque tudo começou como manada. Se dá certo pra João, dá certo pra Francisco, dá certo pra Joana. Pode até ser que sim, mas se não tiver o nicho, que nós falamos semana passada, se a gente não souber o caminho que a gente quer chegar, se a gente não souber fazer o funil correto pra aquela pessoa chegar e a gente continuar mantendo o contato, a estratégia do João não vai dar certo com a estratégia de Francisco. O caminho, vou repetir, o caminho pode ser o mesmo, mas a forma de trilhar este caminho deve respeitar a especificidade de cada pessoa e cada produto, tá? Gente, os agentes digitais. Quem são os agentes digitais? Às vezes as pessoas falam assim, ah meu Deus, eu fico confuso com esses negócios que o pessoal coloca. É o conjunto de pessoas, conjunto de informações, são os agentes digitais. É quem interage com essas pessoas aqui? Quem vai interagir? Quem são essas pessoas aqui? Esses são os agentes digitais. Teve um livro que a gente já falou aqui, que tem até um nome, Nets, Nets, Nets alguma coisa que ele traz também, que são aquelas pessoas que vivem ali na internet, que sobrevivem da internet. Hoje eu vivo disso, eu ando pela rua, preciso de uma coisa, puf, pesquiso já acho na hora. Na minha época era mais diferente, há um tempo atrás, né? Na minha época até parece, mas há um tempo atrás era diferente. O ecossistema digital é todo o processo. Esses são sites, redes sociais, enfim, Google. Hoje eu estava conversando com, hoje eu estava vendo na verdade uma entrevista do autor com o Heródoto Barbeiro na CBN. Foi uma entrevista de 2015? Acho que sim. O Heródoto perguntou para ele assim, poxa, por que quando eu coloco hotel em X lugar, aquele aparece em segundo, o outro aparece em terceiro. As pessoas pagam para isso? Ele explicou que naquela época, naquele dia, ele estava explicando, que neste caso não, é a quantidade de interação que aquele cliente já tem com o público, onde que ele está aparecendo, quantas vezes as pessoas estão buscando, se ele se movimenta nas redes sociais. Quando você pesquisa, ele coloca aquilo que é mais relevante. E ele estava falando o seguinte, não adianta você pensar num site lindo, maravilhoso, todo cheio de frufru, que dança, canta, tem inteligência artificial, dá até dinheiro, mas ele não é funcional, não tem conteúdo. E mais, não dispara alguns gatilhos importantes nas pessoas, que é o gatilho da reciprocidade, fazer com que eu receba aquele conteúdo e falo, quero dar alguma coisa lá para aquela empresa, seja lá o meu telefone, seja lá meu e-mail. E também o gatilho da afeição, que a gente fala que é muito importante a gente pensar no contágio, que é a pessoa gostou do que está ali, ela vai pegar, vai copiar e vai mandar para o máximo de pessoas, compartilhar, que é o que eu te peço aqui agora. Se você gosta dos nossos conteúdos, compartilha. É importante para a gente quando você compartilha, porque o nosso know-how, a nossa experiência, ela é grande. Quando você coloca grupo voito, a gente já aparece ali no topo. Mas a gente quer que você também usufrua de tudo isso, tendo acesso a essas informações com mais rapidez e facilidade, e assim você consiga também passar para outras pessoas, tá? Vamos seguir o baile aqui, gente, senão eu fico cinco dias falando aqui, porque eu gosto. Olha só, a gente vai trazer as sete estratégias de acordo com o autor para que você comece a ter bons resultados nas redes sociais, não, na internet, tá gente? No mundo digital. Dentro do mundo digital tem as redes sociais, tá? E são várias redes sociais, isso é importante ressaltar. Não confunda mundo digital com uma ferramenta, ecossistema digital, lembre-se disso. Então não confunda, tá? Porque tem gente quando eu falo assim, vamos pensar numa estratégia para você, né? Procura um profissional de marketing, de estratégia de marketing. Não, mas eu já tenho Instagram. Não, eu já tenho Facebook. Não, eu sou ativo no LinkedIn. Se dentro da tua empresa aquilo já é o suficiente, ok, tá? Mas isso aqui, ó, é um projeto grande. Há sete estratégias para você começar a desenvolver um trabalho bacana ou para você saber como o trabalho é feito. Eu falo que muitas vezes a gente não precisa nem saber fazer. Mas se a gente souber como ele é feito, fica muito mais fácil para a gente contribuir com as pessoas. Então, o primeiro ponto, ele fala o seguinte, e aí onde que eu mais gosto? Não por ser só uma profissional da comunicação, mas por acreditar que conteúdo é conteúdo, né, gente? Conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade, nós aprendemos no último encontro que tivemos segunda-feira passada, a escrever um bom conteúdo, a como escrever um texto para chamar atenção, quais são os pontos que a gente deve fazer num título para que as pessoas olhem, né? Então, conteúdo é tudo. Então, ele fala. O primeiro passo é fale. As pessoas precisam conhecer o seu produto. Onde é que ele está? O que ele está fazendo? Que produto é esse? Comece a falar sobre você, sobre o seu produto nas redes sociais. E aí ele fala o seguinte, quando você fala, você tem que ter um planejamento muito definido qual que é o seu nicho, qual que é o público que você quer atingir. E ele fala, divulgue isso nas redes sociais. Comece a divulgar. Comece a falar sobre você. E o mais interessante também é o seguinte, fale sobre você, mas não fale só sobre o seu produto. Fale também sobre coisas ligadas àquele produto. Um exemplo que ele traz para a gente é o seguinte, uma loja de material esportivo. Ele vai postar os produtos que ele tem, mas ele fala que é interessante você fazer uma ligação de falar sobre campeonatos. Então, você vai postar alguma coisa sobre futebol, que traga alguma informação sobre campeonato, que traga alguma curiosidade acerca de uma competição, de uma olimpíada ou algo que tem dentro do contexto. Se você vai falar de kimono, então, poxa, procura uma informação. O que está acontecendo no meio do judô, MMA, nananã e papapá. É produzir conteúdo. Não é só mostrar o seu produto, e sim como o seu produto resolve a vida das outras pessoas e encaixar o seu produto dentro de uma realidade que a pessoa vai se interessar. Então, nesta loja, nesta loja de material esportivo, o produto resolve várias coisas, mas eu encaixo essa pessoa dentro de uma realidade para ela se ver ali. E dou conteúdo de qualidade para ela. O próximo ponto, ele fala que é para você interagir. É para você socializar com o público. Hoje, no Instagram, por exemplo, a regra é essa. Engajamento e interação. É acompanhar, é curtir, é conversar, é compartilhar, é olhar, é trocar ideia, é deixar espaço para o seu público interagir com você. É você responder na hora as coisas. E o mais interessante do interagir, que principalmente o Instagram tem pedido muito isso, é que você comente nas publicações também coisas interessantes, né? Então, ele pede, às vezes, quatro palavras, um comentário de quatro palavras. São comentários que mostram mais engajamento, interação. Gente, isso eu estou trazendo informações aqui, vocês podem discutir comigo aí. É só mandar pergunta, tá? E depois ele fala assim, conte. Relacione-se diretamente com o seu cliente. O que é o conte? Vai lá, meu filho! Tem e-mail marketing, tem newsletters, tem... Ai, pessoal, nossa, e-mail não se usa mais. Eu falo, mas quem foi que te contou isso? As pessoas têm mania, né, de matar as coisas? Ah, quando eu estava fazendo jornalismo, a internet estava chegando, e aí eu estava fazendo TV. E o que a gente ouviu é o seguinte, a TV vai acabar. A TV vai acabar! Tem 20 anos que a TV está aí, viu, meu lindo? Então, vamos parar com esse negócio de ir na manada, tá? Nós não somos mais na manada, não. Então, ó, newsletters, e-mail marketing, ele fala pra gente promoção, né? Ter um mailing bonitinho, correto com os e-mails. Agora, também tem essa questão do WhatsApp, né? Tem caminhos que você possa conseguir, e aí a gente volta no livro da semana passada. Se eu interajo, se eu dou conteúdo, se eu abro espaço pra ele conversar comigo, automaticamente eu vou criando um relacionamento com ele, porque ele vai se sentindo confortável, confia em mim, e aí ele começa a dar informações pra que eu possa continuar interagindo com ele. Então, essa interação, esse relacionamento, você pode fazer de várias formas de acordo com ele. Ele coloca aqui assim pra gente, ó, campanha de indicação de amigos é bem legal, novidades de mercado também é bem legal, uma forma de você ir contando pras pessoas. Uma coisa que, num curso que eu fiz recentemente, que eu gosto muito de dar alguns exemplos, é desses sites de vinho, porque nessa época a gente tava falando sobre gatilhos, né? E um dos gatilhos que a gente gosta mais é o gatilho quando a pessoa lembra de você. E é engraçado como dispara um gatilho quando você tá lá no e-mail, a pessoa fala assim, feliz aniversário, fulana, pensei em você. Fala, poxa, isso é uma forma de fidelização. Aí você fala, ai, Lili, que coisa otária, boba, que não sei o quê. Presta atenção pra você ver se não te dá um. Lembrou de mim? Ah, mas é tão mecânico. Aí você não para na hora e fala assim, é tão mecânico? Não, 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 não. Mas chama atenção. Então, isso é um negócio bacana que você pode pensar aí no seu produto. Outro ponto é impulsionar. Atinge mais pessoas. Esse impulsionamento, o autor diz que você pode fazer de várias formas. Pagando, fazendo publicidade, banners, você pode... O que mais que tem gente? Campanhas, promoções. E isso ele fala que é pra você impulsionar e aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando eu coloco um conteúdo, eu já tenho um público ali me acompanhando. Quando eu impulsiono, eu também tenho que ter noção de quais são os novos públicos que eu quero trazer pra mim. Então, não é só apertar o botãozinho e impulsionar não, tá? É ter estratégia, é ter planejamento, viu? Você pode pagar por esse impulsionamento. Há também agora o pessoal falando muito dessa questão do impulsionamento orgânico, que você pode fazer isso de forma orgânica. E tem um impulsionamento que é aquele que você vai continuar em vários outros sites, em vários outros locais, aparecendo de várias formas e ali você tá crescendo. Seu banner, seu produto tá andando por ali. Aí ele falou o seguinte, espalhe, viralize sua mensagem. Aqui é você fazer de tudo pra que as pessoas compartilhem o seu conteúdo, fale pra outras pessoas. E ele fala aqui do boca a boca. Tanto boca a boca, boca a boca, como boca a boca digital. Então, se eu tô muito presente, as pessoas tão me vendo mais vezes, eu estou ali, vai viralizando, por quê? Por quê, gente? Porque quanto mais eu tô presente, mais eu gosto. Nós já conversamos sobre um livro chamado Contágio. A gente vive de indicação. Tem outro gatilho, que é esse gatilho, que é o gatilho da autoridade. Então, as pessoas começam a ver que você tem. Elas querem ter também? Ou elas começam a ver que você... Então, esse é o espalhe dia a dia. Você pode fazer no boca a boca. Ah, eu vi um negócio na internet e tal. Eita aí pra você ver. Ou você pode fazer isso no boca a boca digital. Fazendo com que as pessoas mandem pra o máximo possível de pessoas aquela informação que você quer dar. E aí eu te falo o seguinte. Já me perguntaram algumas vezes sobre... Aqui devem perguntar direto, né? A nossa produção de conteúdo aqui na Voito. Nós produzimos conteúdo diariamente, de hora em hora, o tempo todo. E muitas coisas nós oferecemos pra vocês, pra que vocês tenham acesso ao conteúdo. E aí a gente faz mais ou menos este caminho. Porque quando eu espalho a mensagem, eu tô espalhando agora, que nós temos um novo site, que é o Pocketbook For You. E aí você conta pra fulano, que conta pra Beltrano, que já conta pra não sei quem. Fala, olha, entra lá. Que lá você tem acesso a um monte de livros, tem acesso a podcast, tem acesso... E aí a gente vai viralizando, tá? Busque! Adoro! O conhecimento é uma vantagem. Busque informação. Olha onde o seu cliente tá indo. Veja! Veja! O que é que os seus concorrentes estão fazendo. Antigamente, falamos isso semana passada também, que os nossos concorrentes a gente ficava olhando no retrovisor. Agora é mano a mano, é páreo a páreo. É aqui, ó, do meu lado. O que ele tá fazendo? Quais as produções que ele tem? Vamos lá. E o meu cliente tá indo lá? O meu possível cliente tá indo lá? Busque informação. E depois, gente, quem não mede e não gerencia. Essa é uma frase que eu gosto muito. Rastrei. Analise seu resultado. Quem não mede e não gerencia. Então se você não sabe, se você não usa o Google Analytics, se você não usa todos os caminhos pra você ver se você tá atingindo efetivamente aquele público, sabe o que pode parecer? É você tá andando na rua, alguém te dá um panfleto, você amassa assim e aí joga fora. É você gastando conhecimento, jogando tudo num ambiente que vai ficar o quê? O limbo. Então tem que ver se tá dando certo. Até mesmo pra você aprender com seus próprios erros. Na verdade, pra você aprender a fazer coisas diferentes que não tem dado certo na sua opinião naquele momento. Tá? Vamos embora. Aqui é o futuro. Esse blockchain, é esse que eu falei que é legal, gente. A tecnologia que permite gerar registros criptografados, como o Bitcoin. É este caso que ele deu o exemplo de um médico que tá aqui no Brasil. Ele, pá, 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 acessa o dado de um paciente lá na China. É muito interessante isso aqui, tá? Já acontece, já acontece. Tem quantas moedas digitais? Eu já tenho mais de... Não tem mais de uma, não tem? Tem, não tem? A gente tem, né? Uma moeda digital. A Voito, né? Voito, Voito Coen. Então não é mais tão, tão... Talvez você não conheça. Por isso que eu falo conhecimento é tudo, hein? Conhecimento hoje é a moeda mais cara do mercado. É... Também... Ai, essa eu amei tanto, gente. A inteligência artificial, né? Que é uma aplicação no uso de assistentes virtuais, classificados de documentos, reconhecimento de produto. Essa é bem legal. Que é aquela que a gente tava conversando no início, mas a que eu mais gosto é essa internet das coisas. Termo que define a integração de diversos dispositivos por meio da internet. Ha! Aí ela contou uma história que eu fiquei sem imaginar. Ele fala assim, imagine, vem comigo. O leite acaba na geladeira. A geladeira... Aí a geladeira já fica sabendo que o leite acabou. A própria geladeira pede o leite e o leite chega na sua casa assim, ao menos você saber que tava faltando leite. Isso é internet das coisas. Olha que coisa mais interessante. Internet das coisas. Uma coisa ligada a outra que liga a outra que liga a outra. E eu quero uma geladeira dessa pra mim, por favor. Porque tem dia que eu saio pra comprar o café e eu volto com tudo, menos o café. Eu saio pra comprar uma batata, eu trago queijo, presunto, mas não trago a batata. Imagina se ela compra pra mim, que chique. E a realidade aumentada mistura imagens virtuais com o ambiente real, como o Pokémon Go. Sabe aquele Pokémon que você ia... Nossa! Naquela época eu era ainda editora-chefe da TV Alterosa. E eu não queria entrar nesse negócio. Porque eu falei, se eu entrar eu vici, gente. Não vou entrar nesse negócio. Aí os meninos que trabalhavam comigo, meus colegas de trabalho, achavam Pokémon em cima da minha mesa, gente. Tinha dia que eu tinha que mandar desligar o telefone. Me dava cada susto que eu olhava os Pokémon tudinho em cima da minha mesa e falava, isso aqui, pai, isso não é de Deus não, né? Mas é mais ou menos isso, que é a realidade aumentada. Ah, o cinema 3D, o que mais, gente? Me ajuda aí, tem muita coisa, né? De realidade aumentada. Mas o cinema 3D já é um caminho pra nós, a gente fica tontinho. Eu lembro que nós tínhamos um parquinho lá perto de casa há muitos anos, que já tinha a realidade aumentada. Era uma mentirada, mas a gente acreditava. Hoje é tão real, né? Hoje você tá fazendo bicicleta, aí você coloca aquele óculos, e a bicicleta vai andando e você vai andando naquela paisagem maravilhosa. E você tá andando ergométrica, tá, show? Você não tá na rua, não. Aí você fala, você tá, e passeia, e ela conversa com você. É muito divertido, tá? Bom, como você deve aplicar na sua vida? Pesquise. A pesquisa é essencial para dar o embasamento necessário para começar uma nova empreitada. Pesquise, pesquise, pesquise. Informação, conhecimento. Planeje. Use todas as estratégias estudadas. Planejamento. Quando eu não sei, eu tenho medo, eu passo a saber, eu já conheço. Aí o que eu faço? Opa, vou planejar meus passos, já que ainda estou andando devagar, tá? Lembre, o mundo é digital, mas as pessoas ainda fazem parte dele. Esse é o ponto principal a ser considerado. Nós já chegamos a um ponto de pensar que nós tínhamos que nos preocupar com a tecnologia. Só hoje não. Hoje são pessoas. Hoje é conteúdo. E eu preciso que vocês pensem em conteúdo, conteúdo pra gente. Nós estamos na época da era da gente, de gente, pessoas, tá? Empresas vendo as pessoas como o maior ativo delas. Empresas vendo os clientes internos e os externos como os melhores ativos delas. Então, lembre-se, pessoas. E depois, não espere pra amanhã, tá? Eu tava achando engraçadíssimo que um cliente falou assim pra mim. Ai, eu tinha um slogan que eu queria fazer. Menina, mas no outro dia eu tava mexendo na internet. Olha a outra fulana de tal lá pegou meu slogan. Não, não pegou. É porque é isso aqui, ó. Não espere, pois amanhã já existirão novas tecnologias para implementarmos. Então, é agora? É nesse minuto? O que você quer fazer novo aí? Procure alguém pra te ajudar. Então, segue esses caminhos. Se você ainda não se sente muito seguro só com essa aula de hoje, ó, nós temos Marketing 4.0, que já tá lá. Temos o livro que nós conversamos semana passada. Acho que ele tá até aqui atrás, não tá? Ai, achei. Ah, Obrigado Marketing. Tem aqui. Tá lá no Pocketbook for You. Nós vamos deixar aqui o link pra você. É só corre lá se você não tiver no Pocketbook for You. Temos um outro livro sobre Marketing Digital. Ah, mas são muitos que a gente narrou aqui, que a gente tem, que a gente fez resumo. Então, comece aqui, pesquisando. E eu te peço, te convido, pesquise lá conosco. Assim você contribui também com o nosso trabalho. Vamos lá. Identificar. Então, vamos lá. Confira a seguir. Identificar como os elementos que compõem o Marketing Digital podem influenciar no seu negócio. Lili, o meu negócio não precisa de Marketing Digital. Eu vou falar pra você, duvido, mas não é igual pra todos. Então, de repente, tem uma estratégia diferenciada para o seu produto, tá? Reconhecer que os consumidores buscam ao utilizar a internet. Quais as estratégias que potencializam os resultados? O que as pessoas estão buscando? Por exemplo, a Voito, hoje, nós sabemos que você que está aqui conosco, você tá buscando o quê? Conhecimento. Informação. Né? Então, nós vamos oferecer isso pra você. Bom, e aí, gostou da resenha do nosso livro de hoje? Mas o nosso papo não deve parar por aqui de jeito nenhum. Eu quero que você deixe aí pra mim. Pode deixar pergunta, algum comentário. Se eu tô falando rápido, se eu tô sendo repetitiva. Se vocês querem ver qual livro que vocês gostariam de ver aqui conosco, então pode se inscrever aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube Pocketbook4U, por gentileza, faça isso agora. Se inscreva, ative o sininho de notificação pra que a gente possa falar pra vocês sempre que tiver um novo material aqui. Além disso, se você só estiver no YouTube da Voito e se você só estiver no Instagram da Voito, nós vamos deixar aqui pra vocês o endereço pra que vocês possam estar no Pocketbook4U também conosco. Agora, eu quero falar pra vocês o que nós temos de presentinho. É isso? Presentinho, nesta semana, o workshop de marketing para redes sociais. Vai ser hoje? Segunda a sexta? Hoje é às duas e meia. E terça, quarta, quinta e sexta é meio dia e meia. Então vamos lá. Hoje começa às duas e meia. Duas horas? Duas horas. Então hoje, o workshop de marketing para redes sociais começa às duas horas hoje. Aí a partir de amanhã, até sexta-feira, nós vamos fazer às doze e trinta. Quem é o profissional que vai estar conosco? Ana. Ai! Gente, a Ana fez um sucesso na semana passada, não foi? Ela fez um sucesso falando que vai dar continuidade. Eu falo que eu venho aqui, eu sou pontapé. Aí vem os especialistas e arrebentam, né? E na semana que vem eu estou com vocês para falar sobre o Spin Selling, que é um poderoso método de vendas baseado em perguntas que podem alavancar os seus resultados. Como eu gosto muito de pergunta, este vai ser um livro que nós vamos trazer os caminhos para que você saiba perguntar na hora certa ou vir para saber perguntar, tá? Eu estou indo embora todas as redes sociais aqui do Pocketbook4U. Muito obrigada pela sua participação. Queremos muito, 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 muito que essa plataforma comece a estar na sua vida de forma que você se sente confortável e feliz. Te espero no nosso próximo encontro, segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.